Fala, meu amigo. 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 Fala, essa foto aí. Um, dois, três, já... Opa! Agora a senhora acerta a procuradoria do município. A gente sabe que o Arinal Tensei aqui ajuda o nosso procurador-geral do Estado, Eduardo Nicolau, que, de forma tranquila, ou de ser parceiro do município, é dando a sessão de uso do prédio. E aí a procuradoria tomou a iniciativa de reorganizar e com certeza que vai ajudar muito o município a andar mais rápido para que estejam os processos municipais.